Quem sou eu pra que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu domínio, se preocupe com a minha dor? Quem sou eu pra que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faço, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora como onda no oceano. Assim como uma voz que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Aleluia! Eu sou teu, eu sou teu. Aleluia! 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 Eu sou teu Não apenas porque sou Mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que tu és Eu sou um vento passageiro Cada vez que vai embora Como onda do oceano Assim como uma voz E aí desculpas quando eu chamo Me sustentas quando eu chamo Me dizendo que eu sou Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Aleluia, Jesus Jesus, eu sou teu Eu dependo de ti Me abraço, Senhor Quem temerei Quem temerei Aleluia, Jesus Eu sou teu Eu sou teu Aleluia, meu Deus Eu sou teu Jesus Aleluia, meu Deus 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 Aleluia, meu Deus